Ela disse-me assim, Tem a pena de mim, Vá embora, Vais me prejudicar, Ele pode chegar, Está na hora, E eu não tinha, Motivo nenhum, Para me recusar, Mas aos beijos, Caí em teus braços, E pedi pra ficar, Sabe o que se passou, Ele nos encontrou, E agora, Ela sofre, Somente porque, Foi fazer o que eu quis, E o remorso, Está me torturando, Por ter feito, A loucura que fiz, Por um simples prazer, Fui fazer, Meu amor infeliz, Ela disse-me assim, Tem a pena de mim, Vai embora, Vais me prejudicar, Ele pode chegar, Está na hora, E eu não tinha, Motivo nenhum, Para me recusar, Mas aos beijos, Caí em teus braços, E pedi pra ficar, Sabe o que se passou, Ele nos encontrou, E agora, Ela sofre, Ela sofre, Somente porque, Foi fazer, O que eu quis, E o remorso, Está me torturando, Por ter feito, A loucura que fiz, Por um simples prazer, Fui fazer, Fui fazer, Meu amor infeliz, E o remorso, Está me torturando, Por ter feito, A loucura que fiz, Por um simples prazer, Fui fazer, Meu amor infeliz, Mas aos menos etern方, E o remorso, E o remorso, A loucura que fiz, Brato, Cuidado, Legendas por TIAGO CIDAP Extra, Sabe o喜re ver comidão da história,